Olha só meus amigos, eu desmanchei o ventilador aqui, olha aqui, essa telinha aqui, tá vendo? Ventilador, bem grandona. E aí meu amigo, passando na fruteira hoje, quando eu olho o preço da cebola, sabe quanto? 1,99. Fui lá e comprei 5kg. E aí meu amigo, botar tanta cebola onde? Aí o que eu pensei? Olha só. Aí meu amigo, peguei essa telinha de ventilador aqui, e vou fazer a partir de hoje uma fruteira dela. Vou deixar a cebola aqui, olha meu amigo. Vai ficar aqui, olha só o tamanho dessa telinha, meu amigo. Ainda faltou a cebola aqui, olha. Tá vendo meu amigo, a ideia que eu tive? Ficou aqui agora, olha, a cebola bem ventilada, vai durar quanto tempo aqui? E na ventilação aqui elas não estragam, demora bem mais para apodrecer. É isso aí meu amigo, nada a gente perde, a gente aproveita tudo. Até a telinha do ventilador vai se transformar numa fruteira, acho que chama, né? Valeu por ter assistido e até depois.